Andrei E aí 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 Bem demais E aí E aí E aí Esse gol, um dois Isso, isso, desigou Vai ter que ir no irmão da guerra Vamos pegar Vamos pegar Os direitos do lado Você soa pra ele Mais um, mais um Vamos passar Vamos comer Vem cá Vem cá Dudu, fiu cá, Dudu Vem cá Isso, vem cá Olha, ali na frente ali você dá o bote ali, se tiver falta não, faz ele jogar para trás Não sei então, falando assim, se tiver outro lance, você faz força e joga para trás, não pode passar para você Boa Nilce, Boa Nilce Boa Nilce, Boa Nilce, Boa Nilce Uhu! Vamos verinho, vamos verinho, vamos jogar! Vamos ver, vamos ver! Vai, pique! Vem! Vem! Vem, vem, 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 vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Porra, porra, porra! blackmail, blackmail! Ô! Cuidado aí! Cuidado! Cuidado! Sai não, sai não, sai não Isso Isso Onde é que ele vai? E aí Ojo aqui Ojo aqui Ojo aqui Ojo aqui Ocau, ocau Aí Vem cá 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 Pega ele Pega ele Dudu, pega ele Dudu Vamos Boa Yuri Boa Dudu, boa Miguel Achei que se a bola não gosta que eu ia passar sozinho Ei, ei, ei Você gostou? Sai não Boa Lão, moleque Calma Dudu Deve ser roubar e sair jogando Calma Calma É isso aí Daniel Faça as suas costas agora Daniel Olha a mão, escutei lá Pode errar não Pode errar não Pode errar não Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ao meio Calma, calma Calma, calma Só tira pra lateral Tira, vem Vem, vou jogar sim Vem, vai, vem Vem, vai Vem, vem, vc Vem, vc Pé de pé de maçã Velha a volta, deixa o Andreio nesse voce Volta você No meio aqui ó, ó, ó Um, dois Cuidado O Capção aqui no meio Minha Luiz, meu filho Tá jogando Boa Ô, Tete Vai, leva, leva Vai, leva Oi, Tete Boa, André Tete, tete, tete 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 Deixa eu passar uma terça no Miquinho também Ok, seis Desce também, só para o ar Ó, o Capitão é mais de marcação Ó, ó, ó Ó, ó Desce, não Ó, ó Desce, não 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 Desce Aê, Caio Desce que eu estou empreendendo Eu vou em volta Não, não, não Desce que eu vou Desce, não Deve ser moleque Deve ser moleque Boa, mocinha Enquilou Ô, irmão, ô, irmão Vai, velha, irmão Vai, filhão Vai, vai Oh, FBI Golão Passa aí, cara Golão, golão Maçã Golão Golão Ok, passe, vem Vai querer a bola que o Gaguinho acha que vai pra Golão Golão Ei, ei, ei Ei Vem atrás dele Aqui, na briga Aí Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vai 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 A sábado, jogo 1 no Cataguara, tem que ver aí quem tem que colocar no grupo aí, tá? Tá. O nome é direto, seu telefone, sábado, 9 horas lá no campo do Cataguara. Cadê o coelho? Cadê o coelho? Calma. Que boza, o Vilmar. Tem? Aquela lá? É. Tem lá, pega pra você, ó. Vou coelhar. O que é feito? O que é feito? O que é feito? Vou voltar já. Fica aí. Fica doido. Não, não, não quer tirar, não. É, sim, tá. O jogo está no Cataguara, tá? 9 horas. Tá? A galera toda aí, ó. Tem negócio de ter agora mais. Fica a hora também. Sábado? Sábado, 9 horas. Ei, 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 tá aí. Tá errado, hein? Valeu. Ei, tá errado, hein? Não, eu vou. Um ou outro? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ei, tu, meu. Vai pra ele. Pega. Vai lá, não. Vai lá, não. Fica no meio aqui Fica no meio aqui Ah, de escapar não Fica no meio aqui então Fica no meio aqui Fica no meio aqui Fica no meio aqui Tá sozinho, tá sozinho, vai, começa! Tiago! Ó! Sai! Sai! Ó! Tiago! Tá marado, Du!